Tua Frozen, esporte e aventura. Começamos o programa de hoje em ritmo acelerado com a primeira etapa do Mitsubishi Cup, realizado na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo. Um dos maiores ralis cross-country do país. E galera, por lá estava simplesmente sensacional. Poeira, adrenalina foi o que não faltou. Então agora é só a gente conferir. Na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo, foi palco da etapa de abertura da 12ª edição da Mitsubishi Cup, um dos ralis de velocidade cross-country mais importantes do país. A temporada promete, né? Começando quente, lotos novos, bem competitivos. A categoria que era uma categoria já bem competitiva vai estar ainda mais difícil para conseguir resultado. O segredo, acho que é a linha mais forte, né? Acreditar e procurar o melhor resultado. Em uma pista construída especialmente para o evento, as duplas percorreram um traçado de 15 quilômetros de trechos travados, com curvas fechadas, cotovelos e desafios que exigiram muita navegação. Tem todo tipo de traçado aqui, né? Tem baiano, tem o pessoal do sul, né? Os gaúchos, os catarinenses, os paulistas, os mineiros, né? Então, vamos ver. O baiano, vamos ver se o baiano, se a Bahia consegue, pelo menos, andar juntinho com eles, né? Em 2011, a competição tornou-se nacional e 68 duplas participaram da primeira etapa, sendo 15 do Nordeste que vieram reforçar o grid da temporada e brigar pelas primeiras colocações. A prova também marcou a estreia do novo carro de competição, o Pajero TR4ER, Ethanol Racing, com duas novas categorias, a Pajero TR4ER e a Pajero TR4ER Life. O carro é um carro a etanol, então o carro a etanol, ele tem força de alto, então é um carro de alto giro. O diesel já era um carro que tinha mais força de torque, tinha força de baixo, tinha mais torque o carro, então era diferente do tocado. Então é um carro completamente diferente, mais curto, muito rígido, muito bom de suspensão. Então é um carro que promete ser muito bom na temporada. Na categoria L200 Triton RS, apesar da disputa acirrada, quem começou o ano com nova vitória foi a dupla paulista Cristian Balgar e Beco Andriotti, que juntos já colecionaram dois títulos na competição. Na L200 RS, quem soube administrar melhor o tempo e levou o título foram João Carlos Cardoso e Sidney Bray. Os curitibanos Carlos Henrique Schaeffer Jr. e Rafael Malusselli ficaram em primeiro lugar na estreia da TR4ER. A dupla Henrique Gropstof e Gunnar Dams ficou em segundo, seguido por Marco Antônio Mendes Falchetti e Ivo Renato Maier. Outra categoria que estreou na prova de Paulínia foi a Pajero TR4ER Lite, que teve vitória dos cariocas Albano Parente Jr. e João Gilberto da Silva. Na TR4ER Lite, uma dupla mista formada pelo piloto Renato Cano e pela navegadora Gilsie Araújo, foi a grande campeã da categoria. Classificação primeira etapa Mitsubishi Cup Paulínia. Categoria L200 Triton RS. Categoria L200 RS. Categoria Pajero TR4ER. Categoria Pajero TRER Lite. Categoria Pajero TR4 Lite. E galera, tá só começando, não saiam daí, hein? Nós vamos pra um rápido intervalo e voltamos já. Em uma prova de rali, a palavra forfetada significa uma penalização de tempo para o competidor que exceder o tempo limite para cumprir uma etapa. Não saia daí, Brasil Uphold, esporte e aventura, volta já.